Autostradas britânicas poderão ser vendidas a privados. A proposta foi avançada esta segunda-feira pelo Primeiro-Ministro britânico David Cameron, que justificou a decisão com a necessidade de captar mais investimentos para as vias de transporte. Segundo Cameron, a serem aplicadas, as portagens abrangariam apenas as novas vias a construir. Penso que precisamos de considerar abordagens inovadoras para o financiamento das nossas estradas, de forma a aumentar o investimento e reduzir o congestionamento. As portagens são uma opção, mas estamos apenas a considerar isto para novas vias, e não aquelas já existentes. Volto a sublinhar que não vamos introduzir portagens em estradas já construídas. Trata-se de aproveitar melhor o dinheiro que os motoristas já pagam. David Cameron afirma que o modelo usado na privatização da água nos anos 80 poderá ser aplicado agora nas estradas. Em 2007, o antigo Primeiro-Ministro britânico, Tony Blair, apresentou uma proposta idêntica para as estradas, que contudo desencadeou uma vaga de protestos públicos.